Fala galera, tudo bem? Nós somos o pinlock.com.br, isso aqui é o NoRisk FF302 um capacete com viseira interna, narigueira alta, entrada de ar no queixo, viseira preparada para pinlock ligada de ar na cabeça, trava de viseira nativa do capacete mesmo toda a forração dele é removível, o fecho é micrometro, já vem preparado para intercomunicador toda a forração é cinza, removível e aqui é refletivo nela existem outras versões, vou deixar um link na descrição do vídeo para vocês agora quem quiser comprar direto na loja, nossa loja fica na Rua Pantona 932 nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Qualquer dúvida chama a gente aí nas perguntas que a gente responde também, tá bom? Galera, deixa um like no vídeo, segue a gente aí até mais, valeu!